O que é o Marquinhos? E aí, José Luiz aí, ó, preto de lado, assim o outro. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, vai me descer. Se tiver que chorar, eu quero dar cheio do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, eu torcer. Se a minha vida seja Tua, vai me descer. Eu vou nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade do Teu Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero matar minha carne, pelo Teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Me desceram de Cristo. Se a minha vida seja Tua vontade do Teu Espírito. O que é isso? O meu Espírito, assim eu farei, me dá mais uma chance, eu quero nascer no meu Espírito, eu quero matar minha carne, eu quero nascer no meu Espírito, eu quero nascer no meu Espírito. Eu quero nascer no meu Espírito.